Um servidor de Barretos é suspeito de fraudar o sistema previdenciário do município. Ele desviava recursos de pessoas que já morreram. Essa fraude chega a 2 milhões de reais. E agora uma associação da cidade quer abertura de CPI pela Câmara. O processo, que tem mais de 400 páginas, investiga uma fraude de 2 milhões de reais na folha de pagamento do Instituto de Previdência dos Servidores de Barretos. A direção do IPM já sabe que esse esquema foi montado por um funcionário que trabalhava no Instituto há cerca de 8 anos. Esse servidor trabalhava como gerente de recursos humanos. Ele tinha contato direto com a folha de pagamento e aproveitou uma brecha no sistema para desviar os valores. A fraude acontecia sempre após a morte de qualquer aposentado do IPM que não tinha dependentes. Sendo assim, o dinheiro que deveria ser suspenso ia direto para a conta dele e de familiares. Esse pagamento tinha que ser cessado, excluído do sistema. Ele reabria essa conta desse aposentado falecido, mantinha o pagamento, incluindo mandando para a sua própria conta bancária e também de um familiar dele. A fraude foi descoberta no fim do ano passado por um funcionário. Outra pessoa foi fazer essa folha de pagamento e viu uma inconsistência de valores. Uma inconsistência naquele momento que ele encontrou de 100 mil reais. E também diferentes nomes de lançamentos. O caso também é investigado pela Polícia Civil de Barretos e Ministério Público. A promotoria deve pedir nos próximos dias a quebra de sigilo bancário do servidor. A investigação acredita que a fraude vinha sendo aplicada há pelo menos 4 anos. Até agora o funcionário ainda não prestou esclarecimentos ao instituto. Ele chegou a ser convocado duas vezes, mas não compareceu. Esse membro de uma associação de combate à corrupção na cidade pede que a Câmara também entre no caso com a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E amanhã ou depois, na responsabilidade civil, cabe aos vereadores também, porque são eleitos para investigar. E na realidade não estão fazendo nada disso. Você está vendo aí, é o zolerite agora da Previdência. A sociedade não aguenta mais isso. Esse não é o primeiro caso de escândalo envolvendo os servidores e desvio de verba pública. A Polícia Civil e Ministério Público investigam a fraude dos zolerites, que pode ter desviado mais de 11 milhões de reais da Prefeitura de Barretos. O IPM hoje é responsável pelos pagamentos de cerca de 1.500 aposentados. O Instituto vive um momento complicado. Essa fraude de 2 milhões de reais pode comprometer ainda mais o cenário financeiro nos próximos anos. Nós temos aí a Prefeitura também que faz os repasses necessários, né? Mas esses 2 milhões farão falta e com certeza nós pediremos aí na Justiça a devolução e também os procedimentos necessários para o investigado. Já pensou amanhã ou depois o servidor consegue se aposentar e não ter dinheiro para receber, porque o dinheiro foi desviado? E aí, como é que vai fazer? Você entendeu? E hoje em todo o país está acontecendo isso, principalmente no serviço público. Rafael Aguiar de Barretos para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações, Thaís. Pois é, Pulse, os próximos servidores a serem beneficiados podem sim ficar prejudicados. E eu converso agora com o Luiz Eugênio Scarpino Jr., que é professor de Direito. O próprio Instituto de Previdência de Barretos alerta para a fragilidade do sistema de controle na aposentadoria e na pensão. Qual que é a gravidade desse assunto? Doutor, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, telespectadores. É mais um indicativo de falta de controle. Todo e qualquer órgão que lida, que gere recursos públicos, deve ter o máximo de atenção, planejamento e eficácia em controle de resultados. Se nós temos aposentadorias, temos beneficiários. Se esses beneficiários recebem recursos, nós temos que ter mecanismos para avaliar se eles ainda têm direito a tais percebimentos, como recadastramentos periódicos, avaliação e rechecagem de procedimentos. A concentração de poderes em um único funcionário pode gerar esse tipo de descontrole, a ponto de que quando uma fraude é detectada, o rombo já foi experimentado de uma maneira muito intensiva. Certamente, então, isso denota uma absoluta falta de controle e exercício de mecanismos para evitar que fraudes como essa aconteçam mais. Os regimes de previdência municipais estão colocando em risco diversas prefeituras da nossa macro-região. Os gestores não estão dando a devida urgência nesse assunto. É pauta corrente a necessidade de nós estruturarmos e garantirmos eficiência e sustentabilidade à previdência. Seja a previdência do INSS, seja os sistemas previdenciários locais. Esses estão sofrendo um grande problema porque nós temos cada vez mais o envelhecimento da população. Então, por outro lado, as pessoas se aposentam mais tempo e ficam mais tempo usufruindo de tais benefícios, sendo que a sustentabilidade normal dos regimes de previdência já são um desafio. Quando mais, quando você não tem controle e aí você ainda tem desfalques nesses recursos. Certamente, é um desafio, é um alerta ainda maior para que todos os sistemas de previdência devem ter para evitar que fraudes como essa ajudem ou prejudiquem ainda mais os repasses para os próximos aposentados. E essa situação que vimos em Barretos pode ser um misto de crime por parte de quem fraudou com incompetência por parte da administração do sistema de previdência na cidade? Quando um avião cai, isso nunca é apenas uma única causa. Quando nós temos algum episódio de benefício indevido, certamente nunca é apenas culpa de uma pessoa isoladamente. Obviamente, isso deve ser apurado, está em fase inicial, devemos ver a responsabilidade de cada uma das pessoas. Mas se o único funcionário é responsável pela gestão de tudo isso e ele sozinho consegue trazer um grande desfalque, lembrando-se que ele precisa ainda ser processado, isso precisa ser revelado e mais bem esclarecido pela polícia, pela acusação. Mas se isso acontece, certamente outras fálvulas de escape e de controle falharam. Por que nós tínhamos apenas um único funcionário tomando conta disso? Quem são as pessoas que deveriam fiscalizar e monitorar que esses aposentados não estavam recebendo ou não estavam efetivamente vivos no frio de estais benefícios? Então, certamente isso leva a um desafio de que o sistema previdenciário e os órgãos de controle dos municípios sejam cada vez mais atentos para evitar golpes como esse. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pulse. Até já, Thaís.